O segredo de Sansão, de onde vinha a sua força E o que você me diz de Josué, que conseguiu fazer o sol parar Como pode aparecer o quarto homem Se pra dentro da fornalha apenas três o rei lançou para morrer E se você fosse Abraão, eu lhe pergunto Levaria o seu filho ao sul só para oferecer E quem ainda não ouviu falar de Jó Que em meio a tantas lutas esperou Com paciência do Senhor E de um jovem, pequenino e corajoso Que com apenas uma pedra não afunda O gigante derrubou É difícil imaginar como Israel gritou tão alto E pôs abaixo a muralha que cercava a Jericó E quando o Senhor achou que estava tudo acabado Deus tocou em sua madre E ela pôde um filho então gerar É uma questão de fé É uma questão de fé Hoje nenhum desses é melhor do que você É uma questão de fé O mesmo Deus de ontem te contempla e te vê É uma questão de fé Agora a sua vez chegou a hora Ninguém pode te impedir Não tenha medo Assuma agora esse seu lugar de vencedor Pois o segredo é confiar E deixar sua vida com o Senhor Não jogue fora essa chance A sua história é importante Ele quer te alegrar E te ajudar a escrever Se está passando no vale Glorifica o Senhor Se o inimigo te cerca Deus te fará Se a prova está doendo, irmão Ouve a Deus Se está passando no vale Glorifica o Senhor Se o inimigo te cerca Se a prova está doendo, irmão Se a prova está doendo, irmão Ouve a Deus Se está passando no vale Glorifica o Senhor Se o inimigo te cerca Deus te fará vencedor Se a prova está doendo, irmão A glória ao rei É uma questão de fé Pois nenhum desses é melhor Do que você não, não é É uma questão de fé O mesmo Deus de ontem Nos contempla e nos vê É uma questão de fé Agora é a nossa vez Chegou a nossa hora E ninguém, ninguém Quem pode impedir Não tenhas medo Não tenhas medo Assuma agora o seu lugar De vencedor Pois o segredo Se a prova está doendo, irmão Se a prova está doendo, irmão A glória ao rei A glória ao rei Se está passando no vale Glorifica o Senhor Se o inimigo te cerca Ele vai te fazer vencedor A glória ao rei Ouve a Deus Deus é uma questão de fé, é uma questão de fé filho, crente fiel valoroso do rei, é uma questão de fé, pois nenhum desses é melhor do que você, Deus deixou a Bíblia para isso, é uma questão de fé, que é ferida como grão de mostarda, os seus inimigos vão ter que ver, não tenha medo, assuma agora esse seu lugar, de vencer não torna a posse, pois o segredo é apenas confiar nos seus caminhos ao Senhor, de verdade por inteiro, não jogue fora essa chance, a tua história é importante, levanta a tua mão e agradece pela chance, agradece para o meu rei, de não tem de fé, é uma questão de fé, pois nenhum desses é melhor do que você, Deus deixou a Bíblia para isso, é uma questão de fé, pois os teus amigos vão ter que ver, é uma questão de fé, é uma questão de fé, agora é a sua vez, chegou a hora fria, de matar você, é mais, muito mais que vencedor, é uma questão de fé, obrigado pela chance, obrigado pela chance, obrigado pela história, obrigado pelo caminho trilhado, obrigado pela chance. O que há uma semana que vem ao Líduão? Aleluia! 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 Glória, glória, glória. Glória, glória, glória ao rei. Glória ao seu Jesus. Glória ao seu Pai. Glória.